Música Sejam bem-vindos ao programa Em Busca do Amor. Quando nós falamos da palavra amor, muitas pessoas, ela fica meio que indiferente, pois ela teve relacionamentos que não deram certo, dos quais ela tem filho, há pessoas que passaram por traições, abandono, rejeição. Existem pessoas que estão dentro de um relacionamento abusivo. E há aquelas que estão sozinhas, mas carregam as mágoas, as decepções de um passado. Se você quer ajuda para superar os seus problemas da vida familiar, amorosa, toda quinta-feira acontece a Terapia do Amor, onde solteiros e casais participam de uma palestra que tem feito a diferença na vida daqueles que participam. E você com certeza pode investir, talvez o maior investimento que você pode fazer na sua vida. Gratuitamente participar quinta-feira da Terapia do Amor. Eu vou começar o programa colocando resultados deste encontro e já já eu volto. Aline, conta para eles o que a Terapia do Amor representa para você e o que mudou na sua vida. A Terapia do Amor representa muito. Eu cheguei na igreja quase três anos atrás, com a vida totalmente destruída. Meu marido, na mão da amante, se enfiou em dívidas. Aí eu fui encaminhada para a igreja, cheguei logo na terapia e Deus foi mudando tudo. Foi tratando de mim primeiro, tirou todo o trauma, toda a raiva, toda a mágoa que eu estava. E aos poucos eu fui vendo a mudança nele também. Você lutou pela restauração do seu casamento. Quer dizer, estava praticamente um caso perdido, né? Sim, perdido. Praticamente. Ele estava quase saindo de casa. Como é que começou a mudança e como é que está hoje? O que mudou? Mudou tudo. Ele ia sair de casa, eu estava... não tinha esperança. Aí com a terapia, lutando, as esposas me orientando, os obreiros lutando comigo. Aí eu consegui, eu consegui. Deus conseguiu mudar tudo. Então hoje tem amor, tem respeito, tem carinho, tem união. Tem Deus na minha casa. Aquele espírito de adultério, aquela maldição foi quebrada? Foi para o inferno. Graças a Deus. Ele passa segurança para você hoje? Transmite essa estabilidade que você também precisa para estar no relacionamento? Sim. Eu vejo que ele se arrependeu mesmo. E hoje é outra pessoa, hoje estou segura. Aquele inferno durou quanto tempo? Um ano e pouco. Eu cheguei e foi bem rápido. Fui lutando e Deus foi libertando, foi tirando tudo de ruim. Transformou o seu casamento? Transformou o meu casamento. Você vem, o segredo principal é colocar em prática, né? Exatamente. Até hoje e para o resto da minha vida, eu quero colocar em prática. Aqui eu aprendi também a ser uma boa dona de casa, a cuidar do meu marido, a lidar com ele. Eu aprendi tudo isso na terapia. Tem sido uma escola para você? Isso, tem sido uma escola. A terapia do amor está também no WhatsApp, um meio de comunicação para estar mais perto de si. Instale a aplicação e comunique através do número 910-369-122. Envie as suas dúvidas, escritas ou através de um áudio e desabafe sobre os temas que o desafiam, inquietam ou simplesmente quer partilhar. Todas as mensagens serão tidas em conta, por isso deixe de guardar para si barreiras, nem muito menos inseguranças. Através do número 910-369-122. Qual o objetivo que trouxe a senhora aqui nessa reunião? Não tinha muita paz em casa, eram muitas brigas. Brigámos por tudo e por nada. E então comecei a entender melhor, quer dizer, porque a gente pensa que é do nosso jeito as coisas e só nós é que estamos certos. Aí eu comecei a perceber, a ouvi-los mais. Então eu entendi que também eu, da minha parte, fazendo o que é mais correto, não é? Deixar de brigar com eles também, não é? E entendê-los mais. Assim a gente tem mais paz. Eu comecei a ser melhor também, porque achava que também eu é que estava certa. E assim a gente está-se bem. Agora há paz, há união, há diálogo. Agora é, como eu diria, um pedacinho, o céu, a minha casa. Agora está a ver a novela comigo, o Génesis. Todo gostadinho a mim. Aí está diferente. Tudo diferente. Então melhorou o ambiente em casa? Totalmente. Até mesmo com a minha filha e tudo. A gente, não é que a gente fosse assim de brigar, porque eu não confieiço muito de estar assim a discutir. Mas, claro, falava mais alta, mas um pouco. E então, não, ter mais paz com ela. Ela diz à mãe, agora quando eu fiz anos de estudo, Oh mãe, tu és a melhor mãe do mundo. Dê-me tudo, tantas experiências. Eu disse, oh filha, mereço de estudo. Oh mãe, mereço de estudo muito mais. Faz mesmo boa, mãe. Desculpa-me a não dizer isto, mas eu amo-te mesmo, muito. Gosto mesmo de ti. Até um... Ele sabe que eu gosto de postar. Ele até escreveu-me um postado lindíssimo, coisas bonitas, a falar o meu respeito. E se tu dizes isso, quem sou eu para dizer o contrário? Quer dizer, antes você não tinha esse tipo de situação na família. Não. E às vezes, não sei, é mesmo por... Nós temos que saber ouvir os outros melhor. Eu era muito revoltada, assim. Porque às vezes as coisas não corriam do jeito que a gente quer. Não que eu fosse má, não. Mas a gente quer moldar uma pessoa. E às vezes não é assim. Não funciona assim. As pessoas querem que nós mudemos primeiro. E foi isso que eu aprendi. E assim, mudo eu. E o resto Deus faz. E Deus faz. Quer dizer, você mudou e acabou refletindo também que eles mudaram. Exatamente. A nossa mudança traz a mudança das outras pessoas. As outras pessoas vivem também em nós diferentes. E então dizem assim, foge. Se ela consegue mudar assim. Se ela está a mudar, eu também consigo. E eles vão mudando também. Vão sendo diferentes para nós. Nos tratam com mais carinho, com mais respeito. É bem melhor, assim. Então tem valido a pena. Tem quanto tempo que está fazendo a terapia? Eu marquei para fazer sete. Mas eu acho que já está a ultrapassar um bocadinho. Já está a ultrapassar. Mas sinto-me bem aqui. Tenho ouvido coisas muito bonitas. Tenho aprendido muito. Muito mesmo. Para mim está a ser muito valioso. São resultados da terapia do amor que acontece toda quinta-feira. Com quatro principais finalidades. Que a primeira é a reconstrução do eu. E também a reconstrução do casamento. Existem pessoas que estão participando da terapia porque ela deseja estar bem para poder construir um relacionamento. E há aquelas que estão bem, mas que querem manter esse bem-estar e continuar crescendo, desenvolvendo, tendo a felicidade verdadeira. Eu não sei qual é o objetivo que você precisa ter ou buscar reconstruir o seu eu devido a tudo de ruim que você tem carregado no seu interior. Sentimentos, traumas, marcas de um passado de dor. Você precisa reconstruir o casamento, o namoro, o noivado que está à beira da separação. Eu sei de uma coisa. Deus pode transformar a sua vida sentimental. Se você não curtiu a nossa rede social ainda, para se interar melhor, talvez até falar conosco através do nosso Facebook. Você pode entrar aí agora, Terapia do Amor Portugal. Ou também o nosso Instagram. Inclusive com o mesmo nome, Terapia do Amor Portugal. Eu tenho até um pensamento que nós partilhamos que diz assim. O amor precisa ser construído sobre uma base sólida. A pessoa precisa construir o relacionamento nesta base sólida. Um dos pilares é a fidelidade, o respeito, o sacrifício diário em prol do cônjuge. Existem segredos do amor que a paixão não sustenta. A paixão, aquele fogo, aquele sentimento forte do início de qualquer relacionamento, quando colocada a prova diante dos desafios da vida, das muitas adversidades que surgem, muitos relacionamentos que começaram muito bem, mas que não foram fundamentados numa base sólida, acabaram se destruindo. Você quer manter bem a sua vida amorosa? Então, quinta-feira, venha construir sobre uma base sólida. Vamos acompanhar um pequeno trecho da palestra que eu realizo toda quinta-feira e já já eu volto. Por vezes a pessoa, ela cria a expectativa do que ela quer, do que ela sonha, do que ela deseja. Mas ela não olha pra si. Todos nós somos uma referência, seja boa ou má. Qual referência você tem sido? Você já reparou que quando você vai iniciar um relacionamento, você quer referências? De quem é aquela pessoa, do que ela faz, do que ela fez, de quem é a família dela, o que ela trabalha e tal. Então, você é uma referência. Qual a referência que os seus pais dão de você? Seus vizinhos, seus colegas de trabalho, na faculdade, seus professores. Quando Rebeca estava sendo observada pelo servo de Abraão, ela não sabia que estava sendo observada. E quantas vezes a pessoa, ela deixa pra ser uma referência só quando ela tem um interesse? Aí ela muda a figura. Ela tira uma máscara e põe a outra. Pra parecer bem. Por isso que você tem que ter cuidado quando vai iniciar um relacionamento. Porque a pessoa, ela quer mostrar tudo de bom pra impressionar. Só que depois o príncipe vira um sapo. Lá na história, o sapo virou príncipe. Mas muita gente é o contrário. O príncipe tem virado um sapo. Por quê? Porque ela se deixou enganar. Não quis saber das referências. Se deixou levar pelas palavras e não viu de fato. Então, você tem que ver. Mas mais do que ver, você tem que ser. Em todo o tempo. Por interesse ou naturalmente. Você tem que ser uma referência do que é bom. Eu e a Silvia temos realizado esta palestra baseada nos casais de Gênesis. São palestras que ajudam a pessoa a fortalecer o seu interior. A ter um entendimento aberto sobre como reagir diante dos problemas. Como agir dentro do relacionamento. É o amor inteligente na prática. Baseado nos casais de Gênesis. Porque são casais que, apesar de terem vivido numa época muito diferente da nossa. Mas os valores que eram pilares fundamentais das famílias, que hoje em dia está fora de moda. Muitos deles. Nós temos resgatado. E que tem feito toda a diferença na vida de quem participa desta palestra. Quinta-feira, eu lhe aguardo no Cenáculo do Porto. Na rua Egas Muniz, 485. Ao lado do antigo Quartel Militar da Constituição. Para falar comigo desde já, você pode enviar uma mensagem através do nosso WhatsApp. Que é o 910-369-122. Eu vou colocar mais resultados do amor inteligente. E eu já volto. Meu nome é André Hora. Meu nome é Viviane. E eu conheci, a gente se conheceu e nos gostamos, assim, nos interessamos um pelo outro. E aí começamos a sair para conversar. E aí começamos a namorar. O nosso namoro foi um namoro abençoado. Foi um namoro muito legal. E em seguida nós nos casamos. Tivemos a nossa filha. E como eu vim de outro relacionamento, eu tinha um filho. Tenho um filho. E isso não. Mas o meu antigo casamento se tornou uma bagagem, né? Isso trouxe muitos conflitos para nós. E a gente tinha problemas. Problemas de ciúmes, de desconfiança, de não se entregar. E isso foi trazendo dores, trazendo conflitos mesmo. As bagagens, no meu caso, era o meu filho. Porque eu era o meu filho de outra relação, né? Para mim é fácil. Para a pessoa que está morando comigo, que veio para a minha vida agora, é complicado ter que conviver com a minha ex-mulher. Ter que se encontrar. Isso era muito desconfortável. Eu não tinha essa experiência de casamento, não tinha essa experiência de casamento feliz. Porque eu vim de um lar onde eu fui criada pela minha madrasta, não conhecia a minha mãe na minha infância. Então eu achava que a ex-mulher de um homem era um monstro. Mas isso trouxe um fundo de poço bem triste, bem intenso, a ponto de a gente pensar em se separar. De tanto ciúmes, eu mexia em todas as mensagens do celular do meu marido, eu mexia nos e-mails dele. Eu peguei um e-mail dele com a ex-mulher. Eu me senti traída naquele momento. Porque eu procurava o tempo todo alguma coisa que ele estivesse fazendo errado. Devido à minha doença. Eu falo que ciúmes é uma doença. Porque o que eu sentia era... Não dá para explicar a sensação de uma pessoa que é doente de ciúmes. Foi quando eu decidi comprar o curso Casamento Blindado. Eu tinha visto na televisão uma palestra que falava sobre a cura dos relacionamentos. Sobre ciúmes. Pensei, poxa, eu vou comprar esse curso. Falei com ele. E essa vai ser a minha última porta. Então, começamos a melhorar o nosso relacionamento. A minha vontade de separação já tinha passado. Eu não queria mais me separar. Eu já entendia que nós dois tínhamos bagagem da nossa vida como família, como namoro. Então, eu entendi que eu tinha que praticar mais. Isso foi um divisor de águas. Teve um exercício que ele falou assim, olha, eu gostaria que vocês preenchessem essa folha. Não precisa mostrar para o seu cônjuge. É você. Você com você preenche. E ela na folha dizia, escreva o que você não gosta no seu cônjuge. No outro dia, voltamos. Aí o bispo, olha, sabe aquela folha que vocês preencheram? Muito bem, pega a sua e tal. Eu já peguei aqui, ela pegou a dela e tal. E aí ele falou, então eu queria que vocês trocassem as folhas e lessem. Eu vou dar um período para vocês. Eu vou sair daqui. Eu vou deixar vocês, você com a pessoa. Ali, ali eu tremi, né? Porque você escreve, acho que ninguém vai ler, né? É igual as cartas que você escreve para Deus, né? Então, aí eu escrevi. E ela também ia falar, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Mas aquilo foi maravilhoso, porque quebrou as barreiras. A gente tirou o véu do nosso relacionamento. E eu vinha na palestra e falava, poxa vida, eu preciso saber o que está acontecendo comigo, porque eu ainda tenho dentro de mim alguma coisa que não está boa, que não está certo. Eu não consigo ouvir o nome da ex-mulher do meu marido, porque eu ficava nervosa. Então, eu fiz um pedido na palestra. Eu me ajoelhei e pedi uma transformação. Porque eu estava me sentindo uma hipócrita. Estava me sentindo falsa. Porque eu praticava, só que não estava 100%. E eu queria 100%. Eu queria um relacionamento de verdade. A ex-mulher dele precisou de uma ajuda. Ela teve um problema com o ex-marido, com o filho dela. Até ela resolver a vida dela, ela poderia ficar na minha casa bem instalada. E foi naquele momento que eu percebi que eu não tinha mais dentro de mim aquela raiva. Que eu pude oferecer aquele momento para ela, para os filhos dela. E Deus foi trabalhando em mim. Então, hoje, é um orgulho. A nossa família é um orgulho. As pessoas não acreditam mais nisso. Que as pessoas podem se relacionar. Ah, o casamento acabou? Acabou. Mas existe uma história e não tem como apagar aquilo. Então, a gente se dá muito bem? Nós temos um relacionamento maravilhoso, de transparência. Então, o nosso casamento é assim. Para eu ser feliz, eu tenho que fazê-la feliz. Então, a palestra, para mim, serviu como um divisor de águas. E eu me arrependo de não ter participado antes e de não ter buscado 100% antes. A terapia do amor tem ajudado muitas pessoas. Não apenas aqui no Porto, em Portugal, mas em todo o mundo. São temas abrangidos através desta palestra toda quinta-feira. E também as orações de reconstrução interior, de cura da alma. Porque muitas pessoas passaram por situações tão trágicas na vida amorosa, que elas se tornaram pessoas inseguras, depressivas, pessoas ansiosas, que carregam realmente marcas que ninguém pode apagar da alma dela, se não Deus. E esta palestra que temos realizado toda quinta-feira tem ajudado as pessoas a ter a sabedoria do amor para praticá-lo, mas também resolvido o passado. Inclusive, nós temos voltado aos casais de Gênesis justamente por isso. Voltando ao início para poder resgatar os valores que hoje têm estado perdidos na sociedade atual. E se você quer também ser feliz no amor, quinta-feira eu lhe aguardo. Tá bom? No Cenáculo do Porto eu vou estar pessoalmente na rua Egas Muniz, 485, ao lado do antigo cartel militar da Constituição. Se você me assiste de outro local, você pode nos enviar uma mensagem para o 910-369-122 e eu estarei dando para você qual é a morada mais perto aí da sua casa. Chegamos ao término do programa. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço e até a próxima. A Terapia do Amor está também no WhatsApp, um meio de comunicação para estar mais perto de si. Instale a aplicação e comunique através do número 910-369-122. Envie as suas dúvidas, escritas ou através de um áudio e desabafe sobre os temas que o desafiam, inquietam ou simplesmente quer partilhar. Todas as mensagens serão tidas em conta, por isso deixe de guardar para si barreiras, nem muito menos inseguranças, através do número 910-369-122.